Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Elcio e esse é o canal da Vise para Desenvolvedores. E a gente está falando aí, fazendo essa série sobre o terminal do Linux, dicas de Linux. E eu vou dar uma dica agora, que é uma dica útil para quem está começando aí. Eu vou falar sobre como criar atalhos no terminal. Muita gente tem essa necessidade, é uma necessidade comum de rodar comandos certos, comandos com frequência e tal. E a pessoa gostaria de criar, às vezes, um jeito mais fácil, um jeito mais rápido de rodar esses comandos. E tem duas maneiras de fazer isso e eu pretendo mostrar essas duas maneiras aqui. Então, a primeira maneira é mais simples de fazer e ela tem algumas limitações. Mas, para a maioria dos casos, é o que a gente vai usar, que é criar um alias. Um alias é um atalho de fato, um atalho no seu shell, no seu terminal. Então, no caso aqui, a gente está usando o Bash, é um Ubuntu recém-instalado e tal. Então, eu tenho um arquivo aqui. Chamado BashRC. Olha ele aí, que legal. Esse é um arquivo com um shell script gigante aí. O Ubuntu já faz um monte de coisas aqui para mim e tal. Não me importa, ok? Não faz diferença aqui. Me importa que a gente consegue vir aqui no final e fazer assim, olha só. Elias. Hello. É igual a... Ok? Então, quando eu digitar hello, o Ubuntu vai entender que eu estou executando o comando echo hello world. Ok? Vamos sair daqui. E aqui é o seguinte, esse arquivo BashRC, ele é executado cada vez que você abre um terminal. Então, se você abrir um terminal novo aqui, assim, aqui o comando existe. Olha lá. Ok? Nesse terminal aqui, que é onde eu acabei de editar o BashRC, o comando não existe, ele nem completa, está vendo? Ok? Não tem, não existe o comando hello. Eu posso simplesmente mandar executar o BashRC, tentando fazer assim. Não é executável. Ok. Tanto faz, não ia funcionar mesmo, eu só queria demonstrar. Ou o jeito certo de fazer é que é assim, olha só. Source.bashRC. Ok? E aí agora eu tenho o comando hello funcionando, está aí. Ok? Quer ver? Eu vou mostrar um exemplo de como isso pode ser útil. Naturalmente o comando hello serve para nada, né? Mas eu vou mostrar um exemplo carregando aqui um dos meus frameworks prediletos, que é o Web2Py. Web2Py é um framework em Python. A gente agora está falando de Linux, mas logo logo eu vou querer falar de Python. Eu gosto muito de Python. E a gente vai falar de Web2Py, com certeza. Então, eu vou baixar o Web2Py aqui. Fazer o download. O que é isso aí? Já baixou? Beleza. Dessepei. Vou apagar o zip, porque eu não preciso dele. Muito bem. Então, eu baixei o Web2Py, instalei. Ele está aqui, ó. Web2Py, ok? E toda vez que eu quiser executar o Web2Py, eu tenho que entrar na pasta e executar o comando Python Web2Py.py, a senha, sei lá, teste. Ok? Isso aqui vai abrir o Web2Py para mim, nesse endereço aqui. Olha aí que beleza, está rodando o Web2Py, tá? Então, framework simplesinho de instalar. Para eu sair, eu dou um Ctrl-C aqui. E eu tenho que executar essa sequência de comandos aqui, entrar nessa pasta e executar esse comando, toda vez que eu quiser executar o Web2Py. Mas se eu for programador e estiver usando o Web2Py todo dia e tal, todo dia eu tenho que fazer essa mesma sequência. Então, eu posso vir aqui no BashRC e criar um alias, que eu vou chamar de W, para ficar curto mesmo. CD, home barra Web2Py, pode pôr ponto e vírgula aqui e vamos descobrir agora. Python Web2Py.py menos a task. source.bashrc e w. E está lá, está executando, ok? Tem um negócio legal de usar o alias, é que o alias é um atalho para um comando. Então, o Web2Py pode receber outros parâmetros além desse. Eu posso fazer, por exemplo, assim, Python Web2PyPy, senha teste, porta 8080, ok? E aí eu vou executar na porta 8080 e não na porta 8000. Então, é um parâmetro que eu posso passar ali, né? Como eu criei um alias, eu posso chamar W menos P 8080, ok? E o bash vai pegar os parâmetros aqui, colocar no final daquele meu comando e vai funcionar. É uma beleza isso aqui, tá? Muito bom de usar. Quero abrir para qualquer IP, não apenas para localhost. Menos i 0.0.0.0. Muito bem. E está aí, está executando, tá? Normalmente. Então, isso é muito legal. Esse é o jeito mais fácil que tem de criar atalho, que é criar um alias, né? Bom, tem outro jeito de fazer, que é você criar um script, um comando, um executável, ou um link simbólico para o executável que você quer chamar, e colocar isso dentro do path do sistema. Então, tem uma variável aqui, essa uma aqui, olha só. A variável path, que ela mostra aqui quais são os lugares onde podem estar os seus executáveis. Então, por exemplo, você roda o comando top, ele faz isso aqui. Que legal. Onde é que está esse comando top? Where is top? Top está em usrbintop. E por que você não teve que digitar barra usr, barra bin, barra top? Que vai fazer a mesma coisa, funciona igual. Mas por que ele não precisou digitar o caminho inteiro e pôde digitar apenas o nome do comando? Porque no path, tem aqui, aqui, barra usr, barra bin. Então, quando você digita um comando, o Linux vai procurar em todas essas pastas aqui, pelo seu comando. Se ele encontrar em alguma delas, procura nessa ordem aqui. Se ele encontrar em alguma delas, ele vai executar. Muitas distribuições tem já no bash.rc. Um hackzinho, que essa aqui, por sinal, não tem. Que legal, eu achei que o Ubuntu tivesse. Ou será que está no ponto profile? Ah, está no ponto profile, olha aqui. Então, o Ubuntu já faz um truque aqui para a gente, que é o seguinte. Se dentro da sua pasta home, existir uma pasta bin, o Ubuntu coloca essa pasta bin no seu path. Então, vamos fazer assim, olha só. mkdir, bin. Pronto. Então, agora eu tenho uma pasta bin. Não vai funcionar aqui nesse terminal. Então, eu vou fazer source.profile. Ok. Agora sim, agora funciona nesse terminal aqui também. Se não, precisaria fechar, abre de novo e tal. E eu vou entrar na pasta bin. E aqui dentro da pasta bin, eu vou criar um script chamado t. Dentro desse script chamado t, eu vou chamar o comando top. CHMOD mais XT. Tornei t executável. Vou sair da pasta aqui e vou executar t. E está lá. Estou executando o top. Ok? Simplesinho de fazer, tá? Não tem nenhum segredo aqui. Você simplesmente põe seu script lá dentro. É claro que o alias era muito mais fácil para esse exemplo aqui. Executar o top, simplesmente. Mas, às vezes, não é isso que você quer. Às vezes, você quer criar um atalho que faça mais coisa. Que entre numa pasta, verifica se o arquivo existe, etc. Então, você vai criar, de fato, um script. E você quer que seu script seja executado com um único comando. Então, um bom jeito de fazer é esse. Você coloca dentro de um lugar que esteja no path. No caso aqui, a pasta do usuário. A pasta do usuário barra bin é um excelente lugar para você começar. Colocou lá, o seu script vai ser executado como um comando do sistema. Então, você não vai ter que digitar o caminho, barra bin, barra t, para executar. Você pode digitar, simplesmente, o nome do seu script. E isso vai ser executado, tá? Esse é um padrão muito usado. Cada vez que você instala um software no Linux aí. Cada vez que você baixa um pacote e instala. Ou você compila um software para instalar. O que ele faz é pegar o arquivo executável, compilado. E colocar dentro de um desses diretórios que estão no patch. Isso aí vai resolver, vai fazer funcionar como um comando do sistema. É por isso que, por exemplo, quando você instala o Apache, você pode vir aqui. Eu não instalei o Apache. Ou quando você instala o VI, você pode vir aqui e digitar VIN e dar Enter. E você não precisa digitar o caminho, barra, o SR, local, VIN. Pode, simplesmente, digitar o nome. Porque está lá, está nesse lugar. É importante saber isso. Porque se você vai criar script, você sabe onde pôr aí, tá? Essa dica está, inclusive, no treinamento que a gente dá de Linux aí. Eu não sei se você sabe, tem um treinamento básico que é gratuito. Que a gente vem divulgando há um tempo aí. A gente vai lançar agora um treinamento super completo, maior. Que esse é o treinamento avançado de terminal. Mas o básico é de graça. Você pode fazer já. Você só precisa clicar no link que eu vou pôr aqui embaixo. Acho que é aqui embaixo. Na descrição aí do YouTube. Se você não está no YouTube, está vendo no Facebook, sei lá onde. Clica no título do vídeo lá em cima. Que você vai parar na página do YouTube. Aí na descrição a gente vai colocar... Ah não, vou colocar também aqui. Não, é do outro lado. Aqui. Aparecer aqui agora o link. Para o treinamento grátis de terminal. Você pode assistir lá o treinamento grátis. É totalmente de graça mesmo. E você vai ver. A gente ensina. Se você está começando no Linux agora. A gente ensina tudo o que você precisa saber. Para poder avançar bastante. Para poder se tornar bem proficiente no terminal de Linux. É isso. Além disso, assina o canal aí. Continua seguindo a gente. A gente vai continuar publicando dicas de Linux aqui. Você vai continuar entendendo nesse princípio os fundamentos. Depois a gente vai avançar mais nas dicas. E vou me ensinar outras coisas de programação também aqui. Python. Quem sabe no futuro próximo a gente comece a falar de front-end também. De HTML, de JavaScript. Assina o canal aí. Vai valer a pena. Valeu. Obrigado.